Música Oi pessoal, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos Não reparem a bagunça, mas é que eu quero dividir com vocês Uma coisa muito legal Que eu achei assim Que eu estou super contente E que facilita a minha vida Tá bem? Só que tá tudo bagunçado aqui Porque eu coloquei tudo aqui e saí viajar Certo? Mas hoje Eu fui antes de sair viajar Eu fui correndo Comprar um negócio aqui pro caminhão Na verdade Eu queria uma cafeteira Daquelas de cápsula Mas Não deu certo Por quê? Porque o inversor que eu tenho no caminhão Ele é Ele é mil watts E a E as cafeteiras de cápsula A que eu achei de menos É mil trezentos e cinquenta Então não dava certo Mas aí Eu comprei uma chaleira elétrica Porque É... É... Acho que dá pra parar Sabe? Onde eu parei dá pra parar Mas a gente deixou lá na ar caminhada Porque é... Tipo é uma saída Que tem assim na borda da pista Viu? Eu comprei uma chaleira elétrica Por quê? Porque Essa eu podia fazer Chimarrão Chá Café Mesmo, né? Tudo eu tenho que ir lá fora Tudo eu tenho que ir lá fora E agora tá muito frio E às vezes eu tenho que ir lá fora Só por meia noite Tipo esquentar uma água Com chá Né? Porque a noite eu gosto do bachá E... Ou de repente Tipo eu olhei pro caminhão aqui E eu tenho que ir lá Esquentar uma água pro... Do café Não vai dar certo aqui? Vai Ah, eu vou ter que comprar uma tomada certa Porque essa tomada não dá Sabe essa tomada aqui? Essa terceira tomada Ela não serve pra absolutamente nada Na verdade Eu não sei por que que ela existe Enfim, não dá certo, né? Vamos voltar a estaca zero Porque não dá certo aqui, ó Só pra dar pra isso É Vamos ter que... Droga, droga Tem que parar no mercadinho Comprar uma tomada Então vamos Seguir a viagem Em meio a bagunça Né? E aí vamos parar no mercadinho Se achar um mercadinho Material de construção Nesses lugares Que a gente passa aqui, né? Essa estradinha pequena Chega, Manu Aí a gente compra, né? Hum... Comprar uma tomada Certa É... Vamos tá andando Vamos tá rodando aí um pouquinho Eu acabei de passar A cidade de Ortigueira E nós vamos poder A gente vai poder ver Umas cidades diferentes aí Sabe? Eu vou fazer um... Não sei o meu cabelo, né? Mas eu lavei Hoje tá bem bom, ó É... A gente vai passar Umas cidades diferentes Eu tô indo pra Amuarama Mas eu vou pôr um trajeto Que me ensinaram Que eu nunca fui Então é novidade pra mim Novidade pra vocês É... E vocês vão estar comigo, né? Estamos aí chegando na... Entrando aí na cidade do Amuarama No Paraná Mostrar pra vocês aí um pouquinho Eu vou fazer a entrega aqui hoje, né? E aí vamos... Vamos chegar junto comigo na cidade Na verdade eu passo meio aquela toda E a minha entrega é lá na saída Hoje é dia 2 dos 6 aí Aniversário do meu filho É aniversário do Léo aí O Léo tá completando seus 12 anos de idade O tempo passa rápido, né? Vai ficar uma manchinha naquela aí Mas é o meu visto o filme Que saiu ali é um pedaço Eu quero que trocar o ensufrime da frente do... Do padrão do zingueiro Porque ele tá descolando dos lados E no meio também Que saiu um pedaço ali É, mas hoje... Hoje eu tenho que nem quis o meu filho Hoje ele se torna oficialmente um adolescente Dizendo Glória a Deus aí pela vida do Léo, né? Assim, é o maior presente que Deus poderia ter me dado Eu ia tá fora hoje Eu sabia que ia tá fora, né? Que eu comentei com vocês Aí o que eu fiz? Eu fiz uma... Um domingo eu cheguei correndo em casa Fiz um bolinho lá E o meu pai daí já inventou ele fazer um churrasco E aí... Cantamos o parabéns pra ele Vou pôr pra vocês aí um trechinho Que a minha irmã até que gravou Eu na hora acabei até esquecendo Mas a minha irmã gravou E eu vou pôr um trechinho Pra vocês verem a cara da surpresa dele E... E a gente comemorou, né? Aí hoje eu mandei mensagem seca E aí eu tô dormindo essas horas Hoje eu acho que ele vai até umas 9, 10 horas dormir Ai, louca pra um café Não vejo a hora de chegar ali, encostar e... Cheguei a encostar e fazer um café Aproveitar que não tá chovendo Fazer um cafezão aí Mas é porque ontem eu dormi sem janta Na verdade eu só almocei ontem Só mesmo Só almocei Mas é... Não... Eu cheguei não No posto tava chovendo, entendeu? Parei num postquinho ali pra dormir Não tinha restaurante fechado Tava desabando lá Aí eu não tô deixando nada dentro do caminhão Cês viram ali a concessionária da Mercedes Do lado esquerdo Concessionária de estrela Aí eu não tô deixando nada no caminhão, sabe? A minha mãe que colocou ali umas mexerito Umas polcã Aí eu comi duas de tarde só Se deixa muita coisa que tu fica comendo e comendo, sabe? E no caminhão pra ganhar peso e viver um efeito sanfona É rapidinho, entendeu? Nossa, esse tempo eu emagreci bem Agora... Até demais, na verdade, né? Que foi que eu me deu um problema no estômago Aí depois eu queria engordar uns 4 quilos só E eu engordei um pouquinho Mas aí um pouquinho já virou um pocão E já... Já tinha que dar uma segurada Falei, opa, vamos segurar o negócio aí Pra deixar aqui também meus sentimentos Só tô da família Benique Da Simone, Benique, da Sarine Benique lá Da Rosa Nortinho Os netos lá Tayami Totô É... Christian Ontem, infelizmente, o seu Norton veio a falecer aí O seu Norton é um amigão na família Sabe? Nós somos amigos há muitos anos E a gente se conheceu através da Simone Que é uma amiga minha Que eu tenho analisado com ela Faz uns 26 anos, né? Mais ou menos E... E ontem ela já tava saindo do Ponta Grossa Tipo... Acho que fazia uma meia hora que a gente tinha saído Recebendo aqui Só que ele veio a falecer Aí... É até isso que eu fiquei meio quietona ontem no stories do Instagram e tal O pessoal mandou mensagem Não, né? Você tá quieta hoje Mas é... É porque... Não tem como, né? Que a tristeza bateu Porque... Era um grande... Grande de toda gente, né? Grande de tamanho Grande de coração Homem E... E eu queria ele muito bem Muito bem mesmo Tomei café com ele A última vez que eu vi ele Faz um mês um pouco atrás Tomamos café juntos E ele pediu pra Deus me guardar, né? Agora ele vai tá lá Com Deus guardando também Então esse tempo pra cá É... Tem ido muita gente aí Que... Faz parte do meu convívio aí Que eu tenho um grande... Um grande carinho Um grande amor aí pelas pessoas Então é... Acaba... Abatendo a gente, né? Mas... É um ciclo da vida E vai fazer o que, né? Então fica aqui meu... Meus sentimentos a todos... Né? Dos vocês aí Simone Que Deus abençoe Sejam fortes, por favor E assim que eu chegava Eu ia abraçar vocês E não mais é isso, moçada Vamos indo aqui Hoje eu não vou mostrar eu pra vocês, né? Porque eu tô de pijamão Pijamão E... Cara lavada, né? Só... Levantei, desci, lavei o rosto Com meus dentes E sentei aqui Manu É... Mas é que... É que de manhã não adianta Acordou de manhã e eu... Tô de pijama Aí depois que eu rodo um pouco, né? Que eu acordo literalmente Aí eu paro Toco de roupa Aí começa o meu dia Faço um café Né? Chamarrão Depois disso que eu recomeço Olha o tipo Por que fazer isso, né? Tá vendo que vai estreitar o negócio Fazer o treinhar pra entrar Existem companheiros Existem companheiros Existem companheiros Existem companheiros Existem companheiros Não... bill... Tá sentindo guair aqui Tava uma acirração lá pra trás Também que não enxergava nada E pra cá não tá diferente Laranja 10 reais o quilô Pocã Carmac Ah Cafézal do Sul 26 quilômetros Em toda 51 Vai ir na 110 Rapaz tá sem jaqueta ali Mas ele tá andando né Daí esquentou Vocês não se iludam não Que tá frio Tá 15 graus Aqui sempre é muito calor né Hoje tá frio Olha uma flex Aqui do lado esquerdo A Erika Não sei se trabalha ainda Acho que trabalha ainda Ela trabalhava com o urso rosa Um truque no baú Cor de rosa As pessoas Eu costumo dizer que as pessoas passam tipo ciclos na vida da gente né Isso pode ver que de toda a tua vida desde que você nasceu até agora quantas pessoas já passaram pela tua vida Quantas pessoas você tem lembrança Hoje você não conversa mais Hoje você não conversa mais Não tem notícia E não é porque você deixou de ser amigo É porque a vida corre O ciclo muda A vida muda Cada um sai do seu rumo Entendeu? Entendeu? Olha aqui o posto E olha aqui o posto Carretão Mas não é no posto que eu vou É do lado Entendeu? Também aqui, ó Também aqui É isso aí, mansada Um ótimo dia pra todo mundo Vamos lá entregar nota e... Né? Vamos lá entregar nota E aguardar Até mais Tudo de bom Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau